Na sessão de hidráulica, a Caleb Materiais para Construção é imbatível e traz pra você hoje uma grande promoção na linha GN Design. Confira só, você vai encontrar o chuveiro quadrado, cromado, excelente preço. Olha só que lindo chuveiro por apenas R$ 65,00. Não para por aí não, tem mais. Promoção, torneira pia, mesa cromada, bitola de meia, R$ 39,00. Uma linda torneira giratória que você acompanha aqui na Caleb Materiais para Construção. E tem mais, torneira de pia, parede cromada com arejador móvel, bitola também de meia por apenas R$ 39,00. E você vai encontrar também torneira de cozinha cromada, excelente preço, com arejador móvel também. Olha só, R$ 39,00. E não para por aí não, você vai encontrar também torneira de jardim com excelente preço. Uma torneira linda como essa por apenas R$ 17,00. Além dessa torneira de jardim, você encontra esta outra torneira aqui também, olha. Para tanque e jardim com bico de plástico, você encontra por R$ 22,00. Caleb Materiais para Construção e Casa dos Parafusos. Na parte hidráulica é imbatível. Linha de torneiras e chuveiros com excelente preço. Vem pra cá!